Vou dizer mais, aí eu vejo coerência no presidente, engostado com o depo, porque não entende nada de futebol. Esse presidente internacional, essa diretoria do internacional, eu digo isso abertamente, são neófitos, futebol não é a praia deles, não sabem nada, eles não entendem do futebol como um jogo em si, como esporte, eles não entendem do futebol como administração, eles não sabem como é que funciona o vestiário, eles não sabem nada, eu não sei o que eles estão fazendo lá, eu não sei o que eles estão fazendo lá. Devia ter continuado na política, fica lá, fica lá, não vem incomodar aqui dentro. Neófitos não entendem nada de futebol, mas nenhum deles. Mas não estão ajustando as finanças? Bom, tomara que pelo menos isso façam, porque de futebol, dentro do campo, dentro do vestiário, de olhar para frente, de buscar alternativas, não sabem nada, não sabem nada, não entendem nada, são nulidades. Agora está cada vez mais comprovado, e hoje eu ouvi um conselheiro de oposição, que me ligou até para desabafar, vão entregar de graça de novo para o MIG, e nem cornetear vão poder cornetear, porque com o problema de contratadorismo, de empurrar a dívida com a barriga e tal, se ganhou. E isso não tem como anular. E o Internacional continua endividado e não está ganhando nem... Não está ganhando nada. E não vai ganhar nada. Esse ano, de novo, vão passar em branco. De novo, passa em branco. Essa sua americana aí não dá para ganhar? Se tivesse um mínimo de organização... Mas aí tu analisa, Rec, se traz um treinador com um esquema de jogo proposto. Diz que gosta de jogar com pontas, diz que gosta de jogar com um centroavante em movimentação, aí contrata um centroavante estilo aipim, né? Aí o camarada que eles contratam para botar, para jogar pelo lado do campo, o que acontece com ele? Ele bota de centroavante. Aí o camarada que joga na direita, ele está pondo agora, de vez em quando, que é o menino Vidal, pode gostar ou não, mas pelo menos é um jogador de flanco, né? Então eu digo, a incoerência daquilo que foi proposto para o que está sendo feito. Ah, mas aí que está. Se ele tem ponteiros ruins e ele não tem ponteiros, o que é melhor? Coloca os ruins... Espera um pouquinho. O David não foi contratado como um ponteiro ruim. E o único lugar que ele não jogou foi na ponta até agora.